Eu tenho o prazer e a honra de convidar o Eko Moliterno, que é Chief Creative Officer da Accenture Interactive e também patrocinador Platinum do Life Symposium Brasil 2017. Eko, por favor. Olá, olá, bom dia a todos. Antes de começar, eu queria fazer aqui um agradecimento duplo. Primeiro, um agradecimento pessoal pelo convite para falar aqui no evento. Muito obrigado. E segundo, um agradecimento no nome da Accenture, pela parceria que a Liferay tem tido com a gente já em vários projetos e que espero que no futuro seja ainda maior. E, por falar em futuro, eu escolhi esse tema e propositalmente essa frase, com esse duplo sentido, essa ida e essa volta, porque cada vez mais o conteúdo, no futuro, vai ser uma soma do que a gente fala e a forma como a gente fala. Essas coisas não são mais indissociáveis. Na verdade, elas nunca foram. Tem um exemplo aqui, que é um exemplo básico de comunicação, que é a forma como a gente relaciona. Se a gente pensar a evolução disso, lá atrás, a gente vê nas novelas de época, como que a gente se relacionava. Vossa mercê. Aí, com o passar do tempo, com a gente tendo essa necessidade cada vez mais de acelerar as coisas, isso aqui foi diminuindo. Já virou voz mercê. Na casa era a voz mercê, na senzala era a voz mercê. Foi diminuindo. Aí surgiu o você, que já é uma abreviação maior. Aí tem o você. Aí tem o você, que já é um encurtamento disso. Aí vem a era digital. Aí você vem, surge o VC. As pessoas estão digitando, e cada vez mais você vai encurtando isso. Hoje em dia, já é C. Você vai lá no evento, você está chegando, e aí não dá mais para cortar isso. Como é que você vai falar? Meio... Não tem como diminuir isso. E o que virou? Aí, então, já que não dá para diminuir o conteúdo, a forma que a gente fala, você muda o jeito de falar. E hoje, cada vez mais, isso virou isso aqui. A selfie tomou esse lugar. Não dá para reduzir, nada mais rápido do que uma imagem. O famoso, uma imagem vale mais do que mil palavras. Ou seja, a gente está saindo de uma era verbal para uma era visual, cada vez mais. Está bom, Eco, isso na vida pessoal, mas qual é o impacto disso na vida profissional da gente? Total. De novo, isso não é dissociado. Se todo mundo, cada vez mais, está se comunicando assim, essa é a nova linguagem. Se a gente não se adaptar a isso, a gente vai ficar para trás. Se a gente não acompanhar as pessoas, a gente fica para trás. Quer um exemplo claro disso? Em cima desse assunto, as pessoas, elas estão digitando, continuarão digitando sempre, mas cada vez elas estão mais visuais. E tinha uma empresa cujo principal era totalmente focada na questão das pessoas digitarem. O principal asset dela era o quê? Era o teclado. O que aconteceu com essa empresa? Ficou para trás. porque ela focou, ela apostou na questão do teclado. Todo mundo aqui, os mais velhos, principalmente tinha Blackberry, eu tinha, BBS, você usava isso. O que aconteceu? Mudou, virou imagético. Então, os aparelhos que são mais preparados para a questão da foto, da imagem, da tela, evoluíram mais e se deram melhor. indo mais atrás, o inventor disso, da questão de você digitar. A Nokia, ela está aí. Essa imagem é sensacional. Eu não sei se isso é um hoax, ou se é verdade mesmo, mas é sensacional, incrível. Nokia lança celular que envia mensagem de texto para outro celular. Parece bruxaria. Especialista alerta. Quem não tem curso de datilografia ficará de fora no mercado de trabalho. Olha como mudou. Isso é numa geração. No espaço de uma geração, olha o que aconteceu. O CEO da Nokia falando, a gente não fez nada de errado, mas, de alguma forma, a gente perdeu. Mas é isso. Se você não acompanha, se você ficar fazendo só aquilo que você sempre fez, as coisas estão mudando tanto, a gente está numa mudança exponencial que você vai ficar para trás. Isso aqui é o resumo, a moral da história. Se você não muda, você vai ser tirado dessa competição. Então, a gente tem que ter isso na cabeça em relação à questão do conteúdo, a falar o que as pessoas estão falando e na forma como elas estão falando. Então, eu trouxe aqui cinco pontos para a gente ficar atento em relação a essa evolução do uso do conteúdo, que vale para qualquer indústria. Todo mundo tem a necessidade de se comunicar internamente, externamente. Isso independe da área de atuação de qualquer um de vocês. Isso aqui, esses cinco pontos valem para todo mundo. E aí, o que a gente tem que ter na cabeça? Nada está definido. A gente está num momento de transição. A gente está saindo de um mundo e indo para o outro. A gente está aqui no meio. A gente está no meio dessa transição entre esses dois mundos. Então, a gente tem que entender essa movimentação para daí a gente conseguir setar o nosso caminho. Isso aqui é uma bússola. e aí cada um de vocês desenha um mapa de acordo com a necessidade de vocês. Então, o primeiro ponto, a questão da distribuição do conteúdo. Qual é essa mudança principal? Aqui, parafraseando os três mosqueteiros. A gente está saindo de uma era de um por todos e indo para uma era de todos por um. Para ficar isso mais claro, imagens explicam isso melhor. Como que era, até hoje, e ainda acontece muito, a questão da distribuição, principalmente no conteúdo publicitário, de uma mídia de massa para atingir as pessoas. Você faz um filme de grande impacto para a TV, o poder da TV no Brasil é inegável e ainda será, sempre. A gente tem essa cultura da TV. Então, você colocava isso, grande audiência, famoso Domingo no Fantástico, para todo mundo ver, e passava a mensagem. Depois disso, você começava a adaptar essa mensagem para todos os possíveis pontos de contato dos consumidores com você. Então, rádio, fazer um spot, fazer out of home, outdoor, fazer um anúncio impresso, fazer merchandising na TV, fazer alguma coisa no ponto de venda. Depois disso, você ia para o digital e adaptava isso para todos os canais, Facebook, YouTube, Twitter, as redes sociais. E, quando sobrava o tempo, e quando sobrava a verba, você tentava fazer alguma coisa no mobile. Isso aqui parece que foi há 10, 15 anos atrás. Não, isso aqui é um passado recente. Até pouco tempo a gente fazia isso. O que começou a acontecer? Como é que começou a mudar? A gente começou a sair do que era uma campanha integrada. Todo mundo tinha que fazer campanhas integradas. Ou seja, a mesma mensagem perpassando todos os meios em várias plataformas. O que começa a mudar? Esse cara aqui. Esse cara é tipo um buraco negro. Ele começa a juntar, a trazer tudo para dentro dele. O digital, hoje em dia, já é muito mais aqui do que no desktop. Então, o foco principal, ele sugou tudo isso. Aos poucos, ele também está sugando a TV e o rádio. Spotify, não preciso nem falar. Hoje a gente ouve muito mais música no celular do que em qualquer outro device. E a própria TV. A Rede Globo está fazendo uma campanha do Globoplay para você assistir a Globo no celular. A Rede Globo está mandando você assistir a Globo no celular. O maior player do país já entendeu isso, que o caminho é para cá. E, cada vez mais, o celular vai se transformar no que eu falo, que é o controle remoto do mundo. Tudo vai ser em função do celular. O celular vai comandar qualquer coisa. Out of home, o celular vai mudar conforme você passar na frente dele, ou seja, o seu celular vai interferir nisso. Beacons, enfim, anúncios impressos, tudo vai ser comandado e personalizado de acordo com o celular. Então, esse passou a ser o centro de tudo. Porque é o que as pessoas têm mais tempo em contato com ela. Você está o tempo inteiro no celular, você está checando ele a todo momento, que o Google chama de micro-momentos. Então, se a gente não colocar isso no centro da nossa estratégia de comunicação, a gente vai ficar para trás. É a velha história. Se a gente continuar fazendo o que a gente fazia sempre, o mundo mudou, o jeito das pessoas consumirem com o conteúdo mudou e a gente tem que mudar também. Então, a gente cada vez mais, em vez de fazer campanhas, a gente tem que fazer companhia para as pessoas o tempo todo, porque elas estão acessando isso a todo momento. E a mensagem aqui é o mobile, cada vez mais, ele vai ser uma mídia de massa segmentada. Ou seja, ele vai atingir todo mundo, só que um a um. Esse é o grande diferencial. Vou mostrar mais para frente. As mídias de massa, até então, elas atingiam todo mundo num grupo, num conjunto. Agora não, é um a um, ainda mais com a geolocalização, ou seja, a mensagem segmentada de acordo com o local onde você está. E isso vai ser diferenciador. Isso vai mudar completamente a forma de fazer conteúdo para as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa transição, que é influenciada por essa questão da mídia de massa segmentada, a questão da produção. Se está tudo mudando, não adianta eu produzir do mesmo jeito que eu produzia antes, porque a necessidade é outra. As formas, essa pulverização das mensagens demandam um jeito novo de se produzir essas mensagens. Então, a gente está saindo do momento onde a gente orçava assim, eu quero fazer para a minha campanha, por favor, me orça seis filmes de 30 segundos. Só que cada vez mais a gente está indo para um mundo onde a gente vai precisar orçar 30 filmes de seis segundos. É o contrário. A gente precisa ter mais material para poder segmentar para mais pessoas. Essa é a grande diferença. E por que seis? Por que eu peguei esse número aleatoriamente? Por que não quatro? Por que não cinco? Porque quem está falando esse número são caras muito maiores do que eu. É um cara chamado Google e um cara chamado Facebook. Depois de muitos estudos, eles entenderam que seis segundos é o formato menos intrusivo que você consegue passar uma mensagem e que traz um retorno maior. Essa questão do mobile, eu vou mostrar mais para frente um pouquinho, como ela é muito pessoal. O mobile finalmente é o computador pessoal, que ele é só seu, ele está com você. Então, para você correr o risco de ser intrusivo é muito perigoso. E eles, depois de muitos estudos medindo tudo, são dois players que medem, mensuram muito, eles viram que seis segundos é um formato ideal para isso. Mas aí a pergunta, mas dá para contar, dá para fazer coisas em seis segundos? Dá. Tem aqui alguns exemplos, por exemplo, a Stella Artois está fazendo uma campanha em Israel agora só com filmetes de seis segundos. E são filmetes super bacanas, simples e que passam a mensagem, essa coisa do premium da Stella Artois de formas muito criativas. Vou mostrar algum deles aqui. Stella Artois Perfeccion has its price 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 E é engraçado, eu vivi o começo digital, passei muitos anos no começo da minha carreira fazendo banner. Isso aqui é meio que um banner em vídeo para todos os formatos, você vê como as coisas começam a misturar, mas você passa uma mensagem, você consegue ter frequência sem ser repetitivo, e você consegue segmentar. Então, para um cara, por exemplo, aqui que é um designer, ele recebe só aquela da tipografia, porque ele lida com isso. Então, você gera uma empatia, uma conexão muito maior com as pessoas do que apenas com uma mensagem pasteurizada para todo mundo. E, de novo, a própria Rede Globo está usando isso. Ela teve recentemente que comunicar para as pessoas que elas têm que deixar de usar o sinal analógico e transferir para o digital. Se você tem um sinal analógico, ainda vai parar de funcionar a sua TV. Então, para isso, ela criou uma série de animações para ter frequência e para explicar isso de uma forma visualmente atrativa, sem ser repetitiva, sem virar paisagem. Foi essa a campanha. O analógico virou passado. Venha ser digital. Somos HD. Somos digital. Somos Globo. O analógico virou passado. Venha ser digital. Somos HD. Somos digital. Somos Globo. E aí, vários exemplos disso. Usando animações cada vez diferentes. Como eles contam essa história. Como mostra que o analógico está acabando e o digital está vindo. E o formato de seis segundos é perfeito para isso. Então, cada vez mais, a gente vai ver esse formato presente. Por quê? Porque o conteúdo, ele vai deixar de ser só uma corrida de 100 metros rasos. Ou seja, um tiro rápido, um sprint, para atingir um objetivo a curto prazo. E virar uma maratona de revezamento. Você vai ter que correr agora uma distância muito maior. Só que, para isso, você vai ter que revezar mais conteúdos. Ou seja, na hora de pensar na produção desse conteúdo, tem que pensar em escala cada vez mais. Para poder segmentar e para poder atender essa demanda cada vez maior das pessoas por conteúdos menores, mas que sejam melhor aproveitados e melhor localizados dentro dos micromomentos delas. terceiro tema. A questão da própria mensagem. O que a gente fala? Aqui, indo mais para o lado das marcas. Como é que as marcas falam com as pessoas? Isso está mudando muito também. O jeito de se vender. O objetivo de vender sempre existirá e nunca vai mudar. Sempre tem esse lado comercial. Só que, cada vez mais, em vez de ficar contando vantagem, eu vou ter que contar histórias para as pessoas. Isso ajuda a mensagem a ser assimilada quando ela está dentro de uma história, quando ela faz sentido, ela tem um contexto. De preferência, um contexto que tenha a ver com a história da empresa, com a verdade dessa empresa. Tem uma... Eu costumo desenhar essa linha aqui para os meus clientes, que é a linha que vai do céu ao tel. Ou seja, o lado de 100% de venda e, lá do outro lado, 100% de você contar uma história. E, na hora que você posiciona todos os formatos publicitários existentes aqui, formatos de vídeo, de TV, fica claro como a gente está migrando daqui para lá, como a nossa indústria está indo para o lado de contar histórias. Isso aqui não vai morrer. De novo, não tem esse papo apocalíptico, essa coisa canibalista de que um formato mata o outro. Não. Todos vão coexistir. Só que, cada vez mais, o peso vai pender para cá. Então, vamos lá. O primeiro formato que surgiu, o formato do varejo, o tradicional anúncio de varejo. Vou pegar o exemplo da Casas Bahia, que é o mais clássico. A função aqui é 100% venda. Ninguém fala, nossa, eu fiquei tão emocionado com a história do filme das Casas Bahia, me tocou tanto. Não tem. É sempre venda, é uma coisa de urgência, é criar esse senso que você tem que sair, você tem que se mover, você tem que ir agora, é só hoje. O gerente ficou maluco, aquelas coisas, porque o benefício é sempre preço e feitos de produto. É isso. 100% venda. Só que você tem um formato limitado aos 30 segundos, o espaço de inserção nos canais. E aí surgiu, a reboque disso, o merchandising. O que é isso? É uma forma também 100% voltada em venda, só que você contextualiza isso dentro de um programa de grande audiência, no caso aqui, o exemplo do Faustão falando da Claro, onde ele usa, de uma maneira mais coloquial, ele explica os benefícios de um determinado produto. Então, o que não coube nos 30 segundos e com esse senso de urgência você não consegue explicar, aqui ele ou uma assistente explica com mais calma os benefícios disso inserido dentro do programa dele, ou seja, ele fala da forma dele para a pessoa que costuma assistir. ele. Aí surgiram os anúncios publicitários, ou seja, eles ainda são muito voltados para a venda, mas eles começaram a se apropriar dos assuntos que estavam acontecendo na sociedade para criar jargões, para fazer parte do contexto, do dia a dia das pessoas. No Brasil, eu acho que até no mundo, um dos exemplos mais clássicos é Bombril. Bombril, garoto Bombril, por mais que tenha um produto em primeiro plano e um logo gigante atrás, ou seja, está claro que você está advogando a favor de uma marca, isso não tem dúvida, mas o Carlos Moreno sempre contava uma história, ele brincava com os acontecimentos de política, de futebol, da sociedade, para criar uma conversa além disso. Por que no caso de Bombril? Bombril é um exemplo ótimo por causa disso, porque se você for falar só do produto em si, Bombril é uma malha de aço, e cá entre nós é impossível uma malha de aço ser diferente de outra malha de aço, é uma malha de aço, não tem como na produção, então cria-se um contexto em torno da marca que você acaba tendo mais empatia, a marca fica mais simpática para o consumidor do que a concorrente, então o seu diferencial é na história que você conta, não na vantagem do produto, tem mil e uma utilidades, não tem mil e uma utilidades, mas você gosta, você compra essa brincadeira e você cria uma empatia com isso, e aí nasceram os filmes comerciais, sempre tendo um roteiro em prol de alguma venda de algum produto. Aí vem o digital e junto com ele nasce que os americanos, americano é bom para dar esses nomes, eles chamam de advertainment, ou seja, aqui é o meio a meio, a bola pinga bem no meio, então você tem conteúdos que são para vender alguma coisa, só que o lado de entreter deles é tão forte quanto o lado de venda. Para mim, um dos exemplos mais clássicos até hoje é o Epic Split da Volvo. O que é isso? Isso é um comercial para vender um sistema de traqueamento dos caminhões da Volvo, onde eles podem andar em comboio e eles se falam e eles não se chocam. Você consegue mandar um comboio de 10 caminhões e eles vão juntos para fazer uma entrega. Para isso ficar mais épico, se eu fizesse um filme só disso, só caminhoneiro ou o dono de frota ia assistir, porque isso não interessa ao público em geral. O que eles fizeram? Fizeram os caminhões andando de ré e colocaram o Jean-Claude Van Damme fazendo um espacate entre dois caminhões. Aí você quer assistir, aí todo mundo quer ver isso. Você fica olhando, putz, será que isso aqui é efeito especial? Será que ele fez mesmo? Será que ele caiu? Como é que foi isso? Enfim, algo que era para comunicar um benefício de um caminhão virou um dos filmes mais vistos na história, ganhou todos os prêmios internacionais, mas, de novo, ele está a serviço de um feature de um produto. Então, aqui é onde a linha fica bem no meio. A questão de venda e de contar uma história é 50-50. Elas têm o mesmo peso. Só que, cada vez mais, como eu falei, a gente está indo para esse lado de cá. E aí começam a surgir outros formatos, como o tão falado branded content. E aqui um exemplo, também dos Estados Unidos, muito legal, é um caso que a Intel fez, a Intel e a Toshiba fizeram juntas, um case que se chama Beauty Inside. Em cima do Intel Inside, eles criaram uma série para a internet onde um rapaz, um personagem, ele todo dia acorda num corpo diferente. exatamente para reforçar a questão que o que vale é o conteúdo interior. Assim como nos computadores, na visão da Intel, o que vale é você ter o chip dentro da Intel. Então, eles fizeram essa analogia e criaram uma história com personagens de Hollywood, roteiristas de Hollywood, onde, todo dia, o personagem principal tem que fazer um diário sobre a vida dele. E aí, ele usa um computador Toshiba e eles ainda criaram um jeito das pessoas participarem disso. Porque, como o cara pode ser qualquer pessoa, qualquer um podia inventar e enviar a sua versão do que foi o dia do cara e isso entrava no contexto. Então, eles conseguiram amarrar e engajar as pessoas em torno de uma história super bacana, super bem escrita, onde o produto passa a ser o coadjuvante disso. Ele não tem mais o protagonismo, como ele tem aqui, mas ele está inserido numa história. E as pessoas disseminam isso mais do que conteúdo de varejo. As pessoas, naturalmente, não vão disseminar algo 100% comercial, mas algo que tem uma história, que tem um contexto, sim, elas querem disseminar. Indo mais adiante, a gente tem os product placements, que sempre existiram. Se você pensar os casos clássicos, a questão da bola Wilson no filme do Náufrago, que, por si só, é um filme bancado inteiro pela FedEx, você tem uma presença de marca muito grande. A questão da Calvin Klein, que, de volta para o futuro, tem aquela piada que ele acorda no passado e ele está com uma cueca Calvin Klein e eles acham que é o nome dele, então, começam a chamar ele de Calvin. Posicionou a Calvin Klein e, até hoje, é um dos líderes em underwear masculino, por causa desse product placement. Você vê o poder disso dentro de uma história. Só que, recentemente, a gente tem visto muito isso na Netflix. A Netflix não tem intervalo comercial, não tem propaganda no meio. Só que está todo mundo assistindo a Netflix. Então, como é que eu ponho a minha marca ali dentro? Foi o que a Heineken fez no Madman. Não sei se a quem já assistiu aqui, conta a história da propaganda das agências de publicidade. Em um episódio, o Donald Draper, que é o personagem principal, ele convida para jantar em casa os clientes da Heineken e a mulher dele, porque eles estão, de novo, contextualizados, eles estão numa briga que ele acha que ela não dá bola porque ele faz, então, ela compra as cervejas Heineken, ela está vestida com as cores da Heineken e ela conta a história da Heineken, que é uma cerveja holandesa, enfim, no caso, aqui eles estavam na década de 60, então mostra esse heritage, uma marca que está aí há muitos anos, algo que você não consegue fazer em uma publicidade tradicional, mas está inserido no contexto, isso foi escrito pelos próprios roteiristas do Madman. E todo mundo que assiste isso no celular, em qualquer lugar, vê, vai a reboque e assiste junto essa propaganda da Heineken. Ela explica o produto. Então, esse cada vez mais é o jeito onde a gente vai conseguir inserir a nossa mensagem publicitária dentro de conteúdos. E, por último, para o lado total da história, que é o lado 100% entretenimento, tem uma série de exemplos também, filme da Lego, várias marcas fazendo filmes, conteúdos de longa metragem. Só que, para mim, até hoje, o melhor de todos é o Transformers. O Transformers é um comercial de uma hora e meia da Raspberry e da Chevrolet. Simples assim. e que as pessoas pagam para assistir, by the way. Elas vão ao cinema porque é um entretenimento tão bom que elas querem ver. Só que, assim, os mocinhos todos são carros da Chevrolet, os vilões são carros da Audi, da Mercedes e todos os bonequinhos que você vê no filme, você sai no shopping, na loja, na frente, tem esses bonequinhos da Hasbro. Então, é muito amarrado a história, tanto que a franquia já está na quinta ou sexta edição. Mas é 100% entretenimento super bem feito e as pessoas não se incomodam. Ah, estou vendo uma propaganda. Ela está vendo um entretenimento. E se tem uma marca, tudo bem, porque está contextualizado. Então, cada vez mais, a gente está saindo de uma era de push media, ou seja, onde você tem que empurrar esse conteúdo igual abaixo das pessoas e indo para uma era do pull media. Ou seja, as pessoas demandam isso, elas querem assistir, elas têm interesse para isso. Só que, no jeito que você fala, para isso acontecer, você tem que, cada vez menos, contar a vantagem e cada vez mais contar a história. E, de novo, vão morrer esses formatos? Não. Só que os formatos de seis segundos vão vir aqui. O tempo de cada um aqui vai diminuir, o tempo lá vai aumentar. Em vez de tudo ter 30 segundos, aqui vai ter seis segundos, ali vai ter uma hora e meia. Então, no contexto geral, você vai ter até mais oportunidade de falar e estar em contato com as pessoas. A questão é saber o momento de fazer isso. Então, se eu estou na frente de uma loja, eu recebo um contexto de seis segundos no meu celular falando daquele produto que eu estou vendo. Isso é super relevante, me pega no momento certo. Só que não pode ser um conteúdo muito longo, porque está me interrompendo. Por outro lado, se eu estou querendo ter entretenimento, aqui é uma chance incrível de fazer algo para as pessoas interagirem por uma hora, uma hora e meia, duas horas. Então, essa é a movimentação, esse é o big picture de conteúdo publicitário que a gente está vivendo nessa transição de contar vantagem para contar história. E a mensagem é essa, as pessoas não compram só os produtos, cada vez mais elas vão contar as histórias dos produtos, as verdades, as causas das empresas que fabricam os produtos. E aí é uma oportunidade de você fazer conteúdo para contar isso, como a Heineken fez. Mas sempre tendo em mente que você vai continuar tendo que fazer conteúdos comerciais, só que cada vez menores, para atingir as pessoas no momento certo, no momento em que elas estão aptas a comprar o produto. Quarto ponto, a questão dos QPIs. Legal essa conversa toda, mas como é que eu meço isso? E cada vez mais o jeito de medir vai ter que levar em conta o que as pessoas estão compartilhando. Ou seja, mais do que apenas comemorar que você teve milhões de views, a gente vai ter que comemorar que a gente teve milhares de shares. Porque share é espontâneo. se uma marca manda um conteúdo em uma rede social para vocês, vocês ficam com o pé atrás. Deixa eu ver isso. Se um amigo manda, cara, você tem que ver esse comercial, você vai ver esse comercial, porque é um amigo seu, é um cara que te conhece. Ele sabe o que você tem a ver com aquilo. Então, o share, na verdade, ele é uma somatória de view com like. O share é um view apaixonado. É isso. Você não só viu como você quis mandar para as pessoas, ou você quis comentar, você quis fazer essa mensagem e ir adiante. E o poder do share, eu acho que fica muito claro na hora que você compara os dois vídeos mais vistos na história da internet. E na hora que você vê a curva de crescimento de cada um deles, você entende de cara, principalmente vocês que lidam com isso diariamente. Olha o efeito que o share causa. Quais são os dois vídeos mais vistos na história do YouTube? São dois clipes. Alguém está falando aqui? Gangna Style e Despacito. Olha a curva de crescimento de cada um deles para chegar em três bilhões de views. O Gangna Style demorou anos. Isso ele está vindo aqui desde 2011, não lembro. E foi indo. Vários outros tentaram. See you again chegou lá também depois de um tempo. só que vem o Despacito e comando o show, porque ele foi muito compartilhado. Qual o motivo? Não sei. Pela língua, que é espanhol, outra em coreano, você não sabe, enfim. Mas o fato é o poder do compartilhamento. Então, como você tem antes, era muito a questão só dos views. Hoje é exponencial. Isso aqui é um gráfico exponencial. A gente está falando tanto de transformação digital exponencial. Olha isso. Os vídeos mais vistos de 2012 a 2017. Ou seja, o Gangna Style ficou pequeno aqui para o Luiz Alfonso, que aqui não vai dar para ver direito, mas se você compara, depois vocês acessam aí o número de likes, ele é equivalente. Então, a explicação é o share. As pessoas compartilharam mais isso. Por que? Não sei. É mesmo a questão do Michel Teló. Não dá para saber como as coisas pegam, mas a questão é que aconteceu. Eu falo do Michel Teló que eu já trabalhei muito com ele, filmei muito ele. Ele mesmo fala, eu fiz várias músicas, essa aconteceu, você nunca sabe. Mas ela tem algum fator que faz as pessoas compartilharem. E aí você tem isso. Então, cada vez mais, em vez de fazer conteúdo para as pessoas verem, a gente tem que pensar em conteúdos para as pessoas compartilharem. Porque o nosso target não é mais quem a gente atinge, é quem eles atingem. Todo mundo é um influenciador. Todo mundo aqui é um influenciador. Todo mundo no mundo, hoje, nas redes sociais, é um influenciador. Em escalas diferentes. Tem gente que influencia milhões, tem gente que influencia milhares, centenas ou dezenas. Mas todo mundo está influenciando alguém. Isso vale para as marcas também. Então, se a gente tiver um mindset de sempre ter algo que seja compartilhável, a gente vai ter esse ganho exponencial e vai surfar essa onda como o Despacito surfou. Então, tem que ter isso em mente sempre. E, por último, essa questão do conteúdo cada vez mais ser imersivo. A gente está saindo de uma era interativa para uma era imersiva. Isso muda o jeito de a gente falar e se relacionar com as pessoas, com a internet. Porque, antes, você dizia eu faço tudo pela internet. E, cada vez mais, a gente vai falar a internet faz tudo por mim. Essa é a diferença. A IoT é isso. A internet já fez. Eu não precisei pedir. Ela foi lá e fez para mim. Os algoritmos, cada vez mais, vão trabalhar assim. A coisa vai ser transparente e automatizada, sem você perceber. E aí, basta analisar a evolução da internet. Esse é um exercício muito bacana, principalmente para a startup. Você listar os verbos relacionados à internet. E aí, você vê onde tem os verbos que ainda não foram usados pela internet e você tem uma oportunidade de atacar para fazer uma startup. Então, começando em 1995, quando a internet ficou comercial e ela era um meio interativo, o que você tinha? Você podia clicar, ler, escrever e enviar. Era isso. Não tinha muito mais o que fazer além disso. Cinco anos depois, você já podia assistir vídeo, já tinha os chats, os e-commerce, você podia comprar. Ou seja, novos verbos entraram. Em 2005, as redes sociais, você podia postar, dar like, share, compartilhar. Só que aí, chegou no limite físico do device. A questão, os computadores têm câmera, mas eu não vou me filmar com o computador, não é ergonômico. Tem essa questão, porque ele é só interativo. Aí a gente começa a entrar na era imersiva, que o celular foi o primeiro gadget e cada vez mais todos os novos vão ser gadgets imersivos. E aí surgem novos verbos, como você touch, tocar, gravar, tirar foto, que você podia fazer antes, mas aqui, a gente vê a questão das selfies. É muito mais orgânico. Cinco anos depois, você já podia rotacionar, pagar uma conta, tirando foto, escanear, pagar a conta com TEP. E no futuro? 2020, qual verbo a gente vai estar fazendo com o celular? A gente vai estar lambendo o celular, vai estar pondo embaixo do braço. É esse o caminho, entendeu? Você tem que parar e pensar o que o celular não faz ainda. Tá, mas o celular não pode fazer isso? Qual outro gadget poderia fazer esse verbo? Que são necessidades humanas. Essa é a evolução. Isso é exponencial também. E junto a isso, tem a questão da evolução das telas, que é outra coisa que a gente tem que levar muito em conta. Vamos analisar a evolução das telas. Tudo começou com o cinema. Cinema fica a 10 metros de você. Você não interage, toca um filme lá, você assiste. É a mesma mensagem para as 300 pessoas que estão na sala. Você não consegue segmentar um filme em uma sala de cinema. Todo mundo assiste a mesma mensagem. Aí vem a TV. A TV já está a 3 metros de você. ela já tem um controle remoto, ou seja, você consegue comandar. E você já consegue segmentar por praça. Eu posso colocar um anúncio para São Paulo, para quem está vendo em São Paulo, outro para o Rio. Você pode segmentar por regiões. Só, de novo, TV, você está vendo com mais gente na sala. Você tem umas 5 pessoas, 10 pessoas. Então, essas pessoas nessa praça vêm a mesma mensagem. Aí vai ficando mais perto. Olha como está vindo perto. Estava a 10 metros, aí já está a 3. aí vira interativo, porque agora eu interajo, eu alcanço, está o alcance dos meus braços. Está aqui a 30 centímetros de mim. E está mais segmentado, porque agora tem o IP. Então, agora eu posso segmentar dentro de São Paulo, dentro daquela sala, está vendo a TV, só que em cada computador cada um está tendo uma mensagem diferente. Aí vem mais para perto ainda, que é a era que a gente está vivendo agora, que é desesperador. Todo mundo aqui a 10 centímetros. Mais interativo, mais segmentado ainda. Agora é onde você está. O computador não tinha esse poder. Agora, com geolocalização, eu recebo uma mensagem de acordo com onde eu estou, segmentada para mim. Está segmentando cada vez mais. Só que aí a brincadeira começa a ficar imersiva. Ou seja, no celular, TV eu vejo com mais gente, meu computador também. No celular, estou vendo só eu. Se eu quiser, eu mostro para alguém. O imersivo nem dá para eu mostrar para ninguém. Eu tenho que ver sozinho, porque eu entro no universo. Está tudo em volta de mim. Eu estou dentro disso. Eu estou mergulhado dentro desse contexto. E cada vez mais as marcas vão ter que criar mundos para as pessoas mergulharem. Essa é a evolução. E está indo para um caminho cada vez mais, que é além do imersivo. Você vai ter uma lente. Quem assiste o Black Mirror aqui sabe o que eu estou falando. Você vai ter, o tempo todo, um layer sobre a realidade que você está vendo. O óculos você põe e tira. A lente você não vai tirar nunca. Cada vez mais isso vai estar presente o tempo todo. Ou seja, está vindo para perto da gente. E isso vai mudar muito o jeito da gente se comunicar. E o que vai prevalecer para concluir, mais do que ter uma ideia, não importa o guete onde você está, você vai ter que criar uma experiência para as pessoas. O que vai diferenciar um serviço ou um produto do outro, do concorrente, é quem tiver a melhor experiência. Para quem o consumidor sentir que aquilo é melhor para ele. Então, em vez de Big Idea de comunicação, cada vez mais a gente vai ter que criar Big Experiences de interação com os consumidores. É isso, gente. Obrigado. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.